Fala pessoal, sou o Sheik e vamos para mais um vídeo de estudos aqui para o nosso EAD após a vinheta. E aí pessoal, você que não se inscreveu em nosso canal, inscreva-se no nosso canal para estar assistindo a essa playlist que eu disponibilizei exclusivamente para inscritos no canal. Então inscreva-se no canal, aqui na descrição você vai ter a playlist. Entre no nosso grupo, está tudo na descrição desse vídeo aqui para você pegar um material gratuito do nosso grupo de estudos no Telegram. E eu vou deixar também aqui as corretoras, corretores internacionais, tudo o que você precisar aqui de apoio você vai encontrar na descrição desse vídeo aqui. Vamos verificar aqui o que teve no mercado na sexta-feira e o que a gente tem para frente aqui. Na sexta-feira aqui tivemos dois trades bons, dois trades bons, que era segurar com alvo aqui nessa região, parcial alvo nessa região. E como que vamos fazer aqui para frente aqui? O que a gente tem para fazer para segunda-feira? Podemos ter um preço aqui já abrindo próximo a esse ponto aqui, tá? Ou abre testando esse ponto, não ultrapassando esse ponto, a gente vem buscar abaixo, tá? Vem buscar abaixo, pode vir direto aqui nessa região, trabalhar aqui, voltar nesse fundo, ele pode vir voltar aqui nesse ponto, certo? Se ele não conseguir romper esse ponto aqui, aí ele pode seguir, romper esse fundo, segue a tendência de baixo, ou ele vem testar esse topo aqui, tá? Ou ele vem, lateraliza aqui, testa esse fundo novamente e vem buscar esse topo aqui, tá? Algo nesse sentido, tá? Podendo também abrir aqui, testando esse ponto, trabalhando abaixo aqui, tá? Trabalhando, descendo aos poucos aqui, né? Devagar, voltando nesse meio, tá? A gente vai verificar a força aí do mercado aqui, como vai estar o mercado. E por ser consolidação, né? Ele pode fazer uns movimentos bem rápidos aqui, ó. Entre esse ponto e esse ponto, ele pode vir aqui, de repente ele volta de uma vez aqui, já cai de novo, tá? Ele pode fazer uns movimentos bem rápidos, bem consolidados aqui nessa região aqui. Tá bom? A gente vai ficar bastante atento a esses pontos e pra gente não correr risco, né? Correr risco desnecessário ou cometer esses equívocos operacionais aí que normalmente as pessoas têm por não ter a experiência suficiente pra estar operando. Fiz o vídeo aí pra vocês aí, pra entender um pouco mais a coisa básica, eu tentei fazer o mais objetivo possível, tá? Pra gente aproveitar ao máximo aí o EAD. O vídeo vai estar indo pra plataforma aí dessa semana aí, foi em a própria edição. Tá? Então quem... Quem estiver entrando aí vai poder assistir aí também. E vai servir como uma preparação pra vocês e também mais um vídeo aí como preparação pra vocês que estão no EAD. Ouvir a gente todos os dias, a primeira assimilar tudo que a gente fala e começar a bater aquela meta. Inclusive eu gravei a... Como vocês vão atingir essa meta, né? Quem não assiste os outros vídeos vai se sintetizar bem ali. Como vocês vão bater aquelas metas que eu tô cobrando a galera. Eu tô cobrando a galera mesmo, pelo menos os iniciantes aí, pelo menos R$250, R$250 por dia. Tem que ter uma conta com valor legal, mas tem muita gente tentando aí, ó, com R$500. Então a galera que tá entrando com R$500 ou menos e tá indo devagarzinho buscando esse a mais. Quem escuta, pessoal, quem escuta, tá fazendo dinheiro. Quem não escuta, sofre um pouquinho, entende e começa a subir pra fazer essa conta base pra gente começar a fazer esse dinheiro. Quem pensa muito no dinheiro e sem a técnica, sem entender as coisas, não... Ele sempre sofre um pouco, é normal, né? Faz parte, a pessoa... Ela não escuta nada, ela escuta a cabeça dela e ela acha que ela tá... Tá sabendo executar, isso é um problema, tá? A gente tem que cuidar pra não... Pra não passar por maus momentos. Tá bom? Então, quem quer entrar no IAD, quem quer entrar no IAD, que manda muito e-mail, eu tô com muito e-mail, não tô conseguindo responder, tá, pessoal? Então esses muitos e-mails aqui, vamos tentar respondendo por aqui. Nosso site aqui, ó, esse site aqui, ó, www.shaketrades.com.br É só entrar nesse site aqui, você entra aqui nesse, né, no IADB3. O pessoal pergunta se é mensal. Ele é mensal, tá? É todo mês você... Opa! Todo mês você... É... Renova a sala, se você quiser, tá? Galera, entra aí, fica quase comigo aí, quase um ano, dois. Tem gente que tá desde o começo. E fazendo grana, crescendo grana, entendendo, entendendo os seus erros, pegando uma linha operacional pra ir, pra ir seguir, tá? Tem gente que já vai pegando a linha operacional, estuda um pouquinho, aprende e vai subindo. Tem muita gente indo muito bem. E a gente entende a dificuldade de muita gente aí, que a gente tá entrando numa fase muito difícil, tá? Dessa crise aí vai começar a entrar numa fase muito difícil. Mas o esforço é nosso e de vocês também. Pra vocês virarem. A gente faz a nossa parte, vocês fazem a parte de vocês em estudar. O material tá aí, tá? 100 vídeos gravados aí dentro do IAD. Pra facilitar a vida de vocês. Então entrem, estudem. Treine uns 5, 10 dias ali. Até você assimilar bem. E a hora que você começar a executar, aí você vai começar a ganhar dinheiro. E eu vou cobrar metas. Aí eu cobro a meta de vocês. Você vai entrar aqui. Vamos aqui. Alvo aqui. Olha isso aqui. O mercado tá ruim. Fica de fora. O mercado tá bom. Vamos entrar. Tá? Vamos falar de gerenciamento. Vamos falar de planejamento. Vamos falar de tudo. Tá? Mas sempre puxando todo mundo pra cima. Essa é a ideia sempre. Fazer um time bem forte. Igual tá. A gente é um dos maiores grupos de trade do Brasil hoje. Se não for o maior. Tá? Grupo de trades operando. E com consistência. Tá? Esse é o nosso grupo. Junto. Tá? Então é... Acho bem legal isso aí. Bem legal a dedicação. O esforço da galera aí. Tá bom? Então é isso aí. O que eu falei do ações. É isso aqui. O ED Ações. Não tá muito favorável agora pra ações. Né? Mas é... É agora que você começa a se preparar. Pra na hora certa. Você tá pronto pra executar. O defeito de todo mundo brasileiro no geral. É querer fazer tudo de imediato. Se você se preparar antes. Na oportunidade que teve. Há dois meses. Três meses atrás. Dois meses. Você agora teria ganhado 40. 60%. De um capital que você colocou. Inclusive eu falei em live. Se prepara. Que você vai colher os frutos agora. Tá? Quem ouviu. Fez. Quem não ouviu. Ficou assistindo. Agoniado. Olhando. E... Não fez nada. Tá bom? Então a gente se prepara pra ganhar dinheiro. Sempre. Tá pessoal? Sempre se preparando pra ganhar dinheiro. Vamos dar uma olhada agora no dólar aqui. Pra gente finalizar. O dólar aqui pessoal. Também tá no ponto de... De indecisão aqui. Certo? Também tá no ponto de indecisão. Onde a gente tem o preço podendo voltar aqui. Voltar aqui. Trabalhar aqui nessa região. Tá? Trabalhar nessa região. E voltar a buscar esse fundo aqui. Tá? Algo nesse sentido. Ele pode romper também. Romper a linha. Tá? Vem batendo a sua alva aqui. Trabalha aqui. Tá? Volta nesse ponto. Se ele não conseguir ultrapassar aqui. Cai. Ou... Mais uma vez. Volta. Ficar consolidado aqui em cima. Podendo voltar. Buscar alta. Tá pessoal? Podendo voltar aqui. Buscar alta aqui. Buscar esse ponto aqui acima aqui. Tá bom? Então vamos aguardar aqui. A decisão nesse ponto. Que é difícil. Tá? A gente tá entre dois pontos aqui. A gente deu entrada nessa operação. Esperando um alvo aqui. Só que o preço pode voltar. A trabalhar. Ou voltar a trabalhar nessa região primeiro. Voltar aqui de novo. Continuar a linha de tendência. Continuar o rompimento. Ele volta novamente aqui. Trabalhar aqui. E buscar uma alta. Tá? Totalmente definido o mercado aí. Tá? Tá bem no ponto macro aqui. Tá no ponto mais difícil. Tá? Mas assim. É difícil. Mas no intradê. A gente consegue identificar aqui. O que ele vai fazer. Né? E seguir o... E seguir um... Pegando algum trade. Alguma coisa. E fazendo um dinheiro. Tá? Batendo nossas metas. E tudo mais. Tá? Tomando muito cuidado. Pra não fazer besteira. E... Se ele abrir dentro desse range aqui. Dentro desse range. Dentro desses pontos. Tá legal. Abriu abaixo desse ponto. Ele pode testar e buscar... É... Abaixo. Abriu acima desse ponto aqui. Ó. Ele pode testar aqui. Continuar acima. Tá? Então... É... Vamos aguardar aqui essa... Essa situação. Se a gente continua. Pra dar alvo. Se ele volta de novo nesse ponto. Pra voltar a buscar esse ponto novamente. Tá? Então vamos... Vamos seguir firme aí. Pra ver como que vai... Terminar... Esse trade aí. Tá? Mas foi bem legal aqui. A gente conseguiu pegar na sexta-feira. Tá? Esse trade aqui. Toda vez... Olha só como que eu opero um trade desse. Toda vez que a gente chegou aqui. Bateu nesse ponto. A gente fez compra até lá. Bateu nesse ponto e vendia. 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 Bateu nesse ponto e segurando. Tá? Teve bastante gente que bateu metas aqui. Já saiu do mercado. Mas quem ficou insistindo nesse trade aqui. Acabou pegando o trade até o final. Ficou legal. A gente insiste mesmo. Porque... Tá vendo aí que o negócio é... Tá forte nessa região. Então a gente... Faz o trade. A risca é pequena. A risca é perder pouco. Alguns tem medo ainda. Mas isso passa. Com o tempo você bota estratégia. Bota estudo. E tudo passa. Tá bom pessoal? Boa semana pra vocês. Tamo junto. Dá o like aí. Colabora. Compartilha aí com a galera. E vamos pra cima. Vamos estudar. Tá bom? Precisa de alguma coisa? EAD. Só entrar aí. E vamos pra cima. Tá bom? Valeu. Um abraço. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.